Música Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém. 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 Obrigado.